A bancada gaúcha em Brasília vai dar prioridade à aprovação do projeto que altera os termos do pagamento da dívida do Estado com a União. O acordo firmado com o governo federal ainda deve ser apreciado pelo Congresso. Deputados e senadores se reuniram no Palácio Piratini com representantes do Executivo Gaúcho para discutir o texto ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. No encontro, o governador apresentou detalhes da proposta que prevê a substituição do indexador da dívida de IGPDI para IPCA mais 4% com retroatividade a janeiro de 2013. Com isso, o saldo devedor do Rio Grande do Sul projetado para 2018 cai de 37 para 17 bilhões de reais. Uma negociação que ela vai atender parte das necessidades do Rio Grande do Sul, mas é um caminho também. Nós sabemos que não resolve todos os problemas, mas dá pelo menos um fôlego, como já disse, um respiro e um pouco de tranquilidade de pelo menos colocar as questões na frente. E foi por isso que quando foi aprovada a LDO na Assembleia Legislativa, nos deu as condições de apresentar também um projeto de melhoria nas questões que envolvem a segurança no Estado do Rio Grande do Sul. O acordo firmado com a União também suspende até o final do ano o pagamento da dívida. A partir de janeiro de 2017, o Estado volta a pagar as parcelas com desconto que diminui progressivamente durante 18 meses.